Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo aí agora. Mais uma vez nós estamos aqui no Receitas com Amor, comigo, com Lênia Gonçalves. Eu lhe vim passar uma receita top das tops para você, maravilhosa, que é a torta de bis, super top, super deliciosa. Está inscrito aí no meu canal? Poxa vida, não está inscrito? Se inscreva. Ative o sininho aí embaixo para você receber todas as notificações de dicas, receitas e decorações. Aqui eu tenho duas caixas de bis, eu comprei um bis branco e um bis preto, fica a seu gosto. Duas caixas de creme de leite, uma caixa de leite condensado. Aqui eu tenho duas gemas de ovos, eu tirei as películas das gemas, ok? Aqui eu tenho um leite, essência de baunilha, aqui eu tenho um leite ninho e chantilly, tá bom? Aqui eu tenho 300 ml de chantilly. Enquanto nós vamos fazer o creme no fogo, eu vou colocar esse chantilly no meu congelador, tá bom? Porque ele tem que estar bem gelado. Aqui eu tenho uma colher de maisena, tá bom? E aqui nós vamos começar com o nosso creme. Aqui eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Aqui eu vou colocar essa mesma lata aqui de leite. Aqui eu vou colocar uma caixa de creme de leite. Vou colocar aqui duas gemas de ovos, eu tirei a película para não ficar com cheiro de ovo, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouquinho de leite, só para diluir aqui a nossa maisena. Agora vamos colocar aqui umas gotinhas de essência de baunilha, tá bom? E nós vamos levar ao fogo, até dar o ponto. Vou dar uma mexidinha aqui. Essa é a primeira etapa aqui do nosso creme. Agora aqui no nosso fogo nós vamos mexer até dar o ponto esse creme. Música 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 Ok, já começou a engrossar o nosso creme. Está engrossando, vamos mexer para não empelotar. Então aqui pessoal, já está no ponto esse creme. O ideal, veja aqui como é que está a consistência, porque como eu falei, quando for para a geladeira ele vai firmar mais, né? Então aqui eu já vou estar desligando e eu vou acrescentar mais uma caixa de creme de leite, tá bom? Então vou desligar aqui e acrescentar a caixa de creme de leite. Agora vamos mexer para misturar, reservar este creme e vamos para a segunda etapa aqui do nosso, da nossa torta de bis super top. Agora, enquanto o nosso creme esfria, vamos para a segunda etapa aqui eu tenho 300ml de chantilly gelado. Aqui eu tenho duas colheres de leite ninho e nós vamos bater até o ponto bem fino, tá bom? Enquanto a gente bate, a gente vai começar a picar aqui os nossos bis. Vou dar aqui uma mexidinha. Para misturar bem o leite ninho, vamos continuar batendo até o conflito. O nosso chantilly bem firme, veja que já está no ponto, tá bom? Então aqui nós já estamos com o nosso creme frio, veja que creme delicioso, veja a consistência desse creme. Aqui o nosso chantilly batido e aqui o nosso bis. Vamos começar aqui colocando uma camadinha aqui do nosso chantilly batido. Agora vamos colocar alguns bis aqui e vamos ver agora com o nosso creme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maravilhosa, beijo. Veja que delícia pessoal, maravilhosa. Agora eu vou passar o plástico firme, vou levar na geladeira para pegar uma consistência melhor. Eu vou estar voltando para mostrar para vocês, tá bom? A consistência dessa torta maravilhosa. Então pessoal, voltei aqui com a nossa torta, veja aqui a consistência da nossa torta de bis. Veja que linda, que maravilhosa. Eu deixei aproximadamente umas duas horas na geladeira. Tá bom, veja, agora eu vou provar como é que ficou, veja só. Que delícia. Deixa eu provar aqui essa torta. Muito bom mesmo. Veja como ficou. Maravilhosa. Top das tops. Gostou dessa receita? Dê o seu like aí para mim, tá bom? Compartilhe o vídeo. Você que não está inscrito, se inscreva aí no Receitas com Amor com Lila Gonçalves. Vou deixar também aí o link das minhas redes sociais aí para vocês, tá bom? E é uma maravilha ter vocês conosco. Beijos e tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto